Oi, gente! No programa de hoje a gente vai falar do estilo brasileiro de cervejas, a Catarina Sauer. Você já experimentou? Você gosta, Anne? Eu sou completamente apaixonada. Na verdade, tem sido um dos estilos que eu mais tenho bebido ultimamente. E na verdade, gente, o Brasil ainda não tem uma escola cervejeira, né? Eu acho que espero que isso aconteça em breve. Mas a gente já tem o nosso primeiro estilo e que, ó, tá ganhando os corações de quem curte cerveja. Até quem não gosta de cerveja tá vindo também conhecer esse estilo, que é a Catarina Sauer. Conhecida também como a nova caipirinha brasileira, né? Ela traz bastante brasilidade, né? Essas características do Brasil estão nessa cerveja. Exatamente! Uma cerveja super refrescante, um teor alcoólico bem mais... Não tão baixo, a gente fala de baixo, porque a gente tá acostumado com os teores mais altos. Mas entre 4, 5, 5,5 de teor alcoólico. E, na verdade, é uma cerveja ainda nova também. Catarina Sauer foi criada em 2016, né? Já está registrada no maior livro cervejeiro que existe, né? A gente chama de Bíblia Cervejeira, que é o BJCP. É o guia de certificação, né? Um dos mais importantes. Exatamente! Leva a nossa Catarina Sauer. E é uma cerveja que tem agradado muito, muitos gostos, independente de mulheres, né? Porque falam das frutas, mas homens que também estão completamente apaixonados pelo estilo. E é, cara, é a cara do Brasil. É a cerveja, a cara do verão, a cara do calor, a cara de praia, a cara de sol. A gente tá com um exemplar aqui. Uma das coisas que mais me chamam a atenção de Sauer é a cor dela. São lindas. A cerveja, ela traz essa acidez, que é a característica do estilo. Muitas pessoas tomam e falam, gente, mas isso não é cerveja. Uma galera se assusta, né? E ela tem uma cor maravilhosa. Vamos lá. Exatamente. Posso abrir? Vamos aproveitar pra tomar uma, né? A gente tem uma característica muito forte, né? Essa é goiaba, maracujá... E amora, né? É amora, né? Gente, mas ó... É a adição dessas três frutas, porque tem cerveja que tem só ali dos ingredientes básicos, né? Do mal, que trazem uma lembrança, mas essa não. Catarina Sauer, ela tem a fruta dela. Tem a fruta. O cheiro já é predominante na goiaba, mas muito no maracujá também. Gente, ó... Você saliva só de sentir o aroma. Não tem jeito. É verdade. Essa cerveja é produzida aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora. Pelos meninos da Hanks Beer. Da Hanks Beer, que inclusive já foram premiados com uma Catarina Sauer, né? Em Santa Catarina, uma vez. E ó, vale a pena... Quem não provou, vale a pena a experiência. Eu acho que é um estilo que tem realmente a nossa cara. Existem de várias outras... Ó, de jabuticaba, mexerica... É... O que mais? É tanta coisa, né? Tudo, frutas vermelhas, maracujá... E tanga... Eu sempre brinco que assim, tem fruta que eu já experimentei dentro de Catarina Sauer, que eu nunca comi... Na verdade, butiá... Butiá... Tem várias, né? Tem cucajá... Nossa, eu tomei uma cucajá... A gente traz muito a característica brasileira dentro desse nosso estilo. Que surgiu em Santa Catarina e ganhou o Brasil. Exatamente. E aquela coisa meio cara de frutas de quintal também, que eu acho bem legal essa característica. Você vê que são muitas frutas... O uso mais comum são de frutas bem comuns em casa, em casa de vó. Então, acho que tem essa referência bem memória afetiva também. Pra mim é fantástico. E ó, quando você for tomar uma cerveja dessa, presta atenção nas características. Ela é uma cerveja que traz essa acidez, ela é bem mais azedinha. O álcool, como a Anny falou, costuma ser mais baixinho. Exato. E é aquela cerveja que combina com o sol, né? Na cabeça e... Infinitos pratos, tá? Infinitas possibilidades de harmonizar essa cerveja. E uma cerveja que fica chique, gente. Você pode tomar aqui, pode tomar numa taça de champanhe, se você quiser. Tem uma galera que leva elas pra praia, né? E leva essas taças mais bonitas, assim. E tomam. Tem essas sours que vêm com garrafa rolhada. Então, assim, ó, é chique demais. É chique demais. Pra gente terminar esse programa, Anny, dá uma sugestão de harmonização com essa cerveja. E eu vou dar um também. A ceviche. Boa. Ceviche. Pra mim, assim, é um dos melhores pratos com peixe que combina demais com a Catarina Sour. Eu acho fantástico. Eu vou dar uma dica também, agora indo pra um lado da sobremesa. Alguma sobremesa que traga um chocolate branco, um chocolate mais potente, assim, fazendo um contraste. A gente fez essa brincadeira já, né? Dessa harmonização. E, ó, surpreendente. Demais. E pra você que gostou desse programa, que curte o estilo Catarina Sour, né? Como a gente falou, a gente não tem ainda uma escola brasileira, mas a gente fez uma temporada falando das escolas cervejeiras. Inglesa, Belga, Alemanha, Americana. Tá lá no site da Tribuna de Minas. Vale a pena dar uma pesquisada, né? Não, procura lá. Entra lá no site da Tribuna, do TMTV. Que, ó, tem muita dica boa. E essas sugestões, né? Dessas escolas cervejeiras, assim, que arrasam demais. E conhecer, gente. O negócio é conhecer estilos. Porque o que não falta é cerveja boa, né? Exatamente. Vamos aumentar o repertório. Ah, saúde. Saúde, gente. A gente vê no próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.